E mudando de assunto nas primeiras horas da quarta-feira, as principais atrações da 22ª Festa do Bode, os animais começaram a desembarcar no Parque de Exposições Armando Boá. Essa rotina de desembarque de ovinos, caprinos, bovinos e acininos se estenderá nesta quinta, hoje, quando será encerrado o acesso de todos os animais, a festa este ano conta com a programação extensa e algumas novidades. Veja na reportagem de Thais Anunes. Seu Francisco é criador de caprinos, do município de Caicó, e é a primeira vez participando da Festa do Bode. O local aqui é muito bom, um ambiente muito antecioso, chama a atenção da gente tudinho, que eles dêem atenção bastante aqui, os criadores, e vamos fazer uma grande festa aí, se Deus quiser. E uma boa oportunidade para fazer negócio também? É, e uma boa oportunidade para fazer negócio, tem animais para a renda da raça Boé. A 22ª Festa do Bode começou nesta quinta-feira e segue até 14 de agosto. A abertura oficial está marcada para 8 horas da noite, com uma programação recheada. Voltando para a competição dos animais, vamos ter dois torneios leiteiros de cabras para produtores de Mossoró e produtores de Mossoró. Vamos ter um torneio chamado Peso Pesado, que é animais voltados para corte, para carne. E vamos ter o julgamento, né, o ranqueamento de animais. O que é esse julgamento aí? É avaliar aqueles animais que apresentam o perfil mais característico daquela raça, para que realmente possa premiar aquele melhor animal, aquele animal que tem o maior, o perfil de mais ser produtivo. Santinês de ovinos, boé de caprinos e gado de cinde. Partido para o lado da gastronomia, vamos ter o concurso Bode Arretado aqui, que será amanhã às 19 horas. Vamos ter a parte da Vila do Forró, a Vila do Bode, onde vamos ter Forró Pé de Serra, a partir de 18 horas, indo até às 2 da manhã. É, artesanato, estandes de várias instituições com produtos e serviços aqui. Por aqui, muitas espécies de tamanhos variados e raças. O Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural ainda explicou que são cerca de mil animais. Entre caprinos e ovinos, mais de 100 bovinos, 40 instituições, 140 barraqueiros e 44 artesãos. Além de quase 100 expositores e 150 produtores. Seu canindé, por exemplo, é tratador de caprinos do município de São João do Sabugi. Começou a frequentar a festa do Bode em 2011. Na verdade, a gente divulgar o nome do rebanho, né? E os animais vão para a pista de julgamento, que é para poder avaliar um animal. Para a gente poder ter um animal com um valor melhor de comércio. Para a gente vender um reprodutor aí, para um criador pequeno, que ele tem uma genética boa. E assim a gente vai levantar o nome do rebanho nosso, né? Que vai só aumentando, graças a Deus. Sem acontecer há dois anos, por causa da pandemia da Covid-19, a festa do Bode retorna no formato tradicional. Com a expectativa de um bom giro na economia durante os próximos dias. A expectativa aqui é que nós tenhamos recursos girando da ordem de um milhão de reais pelo nível dos animais aqui presentes. E considerando aqui os mil caprinos e ovinhos, e considerando que eu tenho produtos de Ceará, Pernambuco e Paraíba, a expectativa positiva financeiramente para os animais.